5 Benefícios Surpreendentes da Uva para a Sua Saúde As uvas são mais do que apenas uma fruta deliciosa, elas são um verdadeiro tesouro nutricional. Repletas de vitaminas, minerais e compostos antioxidantes, as uvas oferecem uma série de benefícios impressionantes para a saúde. Vamos explorar 5 desses benefícios. 1. Rique em Antioxidantes Uma das principais vantagens das uvas é a sua alta concentração de antioxidantes, como os flavonoides e os polifenóis. Esses compostos ajudam a combater os radicais livres no corpo, que são moléculas instáveis que podem causar danos às células e contribuir para o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de doenças crônicas, como doenças cardíacas e câncer. 2. Melhora da Saúde Cardiovascular O consumo regular de uvas tem sido associado a uma redução do risco de doenças cardiovasculares. Os antioxidantes presentes nas uvas ajudam a melhorar a saúde do coração, reduzindo a inflamação, diminuindo o colesterol LDL, ruim, e promovendo a saúde dos vasos sanguíneos. Além disso, o resveratrol, um composto encontrado principalmente na casca das uvas escuras, demonstrou ter efeitos benéficos na redução da pressão arterial e na prevenção da formação de coágulos sanguíneos. 3. Suporte à Saúde Cerebral Estudos sugerem que os antioxidantes presentes nas uvas podem oferecer benefícios significativos para a saúde cerebral. O resveratrol, em particular, tem sido associado à melhoria da função cognitiva e à redução do risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Além disso, as uvas contêm compostos que podem ajudar a proteger as células cerebrais contra o estresse oxidativo e a inflamação, promovendo assim a saúde cerebral a longo prazo. 4. Auxílio à Digestão e Saúde Intestinal As uvas são uma excelente fonte de fibras alimentares, que desempenham um papel crucial na promoção da saúde digestiva e intestinal. As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenir a constipação e promover a saúde do intestino, alimentando as bactérias benéficas do intestino. Além disso, as uvas contêm compostos naturais, como os polifenóis, que podem ajudar a reduzir a inflamação e proteger o revestimento do trato gastrointestinal. 5. Suporte à Saúde Ocular Os antioxidantes presentes nas uvas, como os flavonoides e a vitamina C, desempenham um papel importante na proteção da saúde ocular. Eles ajudam a reduzir o risco de doenças oculares relacionadas à idade, como a degeneração macular e as cataratas, combatendo o estresse oxidativo e a inflamação nos olhos. Além disso, os compostos encontrados nas uvas também podem ajudar a melhorar a circulação sanguínea para os olhos, promovendo assim uma visão saudável a longo prazo. Em resumo, as uvas são uma adição deliciosa e nutritiva à sua dieta, oferecendo uma ampla gama de benefícios para a saúde, desde a promoção da saúde cardiovascular e cerebral até o suporte à digestão e à saúde dos olhos. Incorporar uvas frescas ou suco de uva natural em sua rotina diária pode ajudar a impulsionar sua saúde e bem-estar geral. O que é isso?